E olha só, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está pronto para auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. A gente vai à Brasília com a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa noite para você. Como é que foi a manifestação do presidente diante desse cenário? Oi, Gabriela, Augusto, boa noite para você e para todos que nos acompanham, para vocês e para todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. Em uma postagem no Twitter, o presidente disse que está totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. E lembrou que a embaixada brasileira ali em Kiev está aberta, pronta para poder auxiliar os cerca de 500 brasileiros que estão naquele país. Aqui, em Brasília, o Itamaraty convocou uma coletiva de imprensa e repassou uma série de informações, orientações aos brasileiros. O Itamaraty pede que eles evitem circular durante o toque de recolher e que se abriguem distantes de instalações militares e também infraestruturas energéticas e de telecomunicações que podem ser alvos de ataques. O governo orienta ainda que os brasileiros têm que tenham condições, retornem para o Brasil e deixem a Ucrânia. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem. O Ministério das Relações Exteriores informou que prepara um plano de evacuação dos brasileiros que estão na Ucrânia e não tem condição de sair por conta própria. Ainda não há data e nem locais definidos para retirada. A orientação é que os brasileiros façam um cadastro na embaixada ou consulados para receber informações. Há em vigência no país um estado de emergência, há toque de recolher, há lei marcial, tudo isso leva o governo local a recomendar que as pessoas fiquem em casa. Para os brasileiros que residem ou estão por alguma razão no leste do país, aí sim é uma recomendação de que deixem a Ucrânia ou no mínimo deixem a região e desloquem-se para Kiev. Desde cedo, o governo brasileiro reagiu à invasão à Ucrânia. Em nota, o Itamaraty manifestou preocupação e fez um apelo pela imediata suspensão das hostilidades. A posição do Brasil é de equilíbrio, é de apego inafastável ao direito internacional, as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança e a centralidade do papel desse órgão no encaminhamento de uma solução pacífica. O governador de São Paulo, João Dória, também condenou a invasão. No Twitter, afirmou que a guerra nunca é resposta a nada e que ninguém ganha quando a violência substitui o diálogo. A expectativa agora é quanto ao posicionamento brasileiro dentro do Conselho de Segurança da ONU. Neste ano, o Brasil voltou a ocupar um assento no órgão. Hoje, tanto o representante da Ucrânia quanto o embaixador da União Europeia no Brasil disseram esperar uma resposta firme do governo brasileiro contrária à invasão. O Brasil tem, ademais, agora, uma responsabilidade, eu diria, ainda maior, porque é membro do Conselho de Segurança. E nós esperamos que o Brasil vai se sumar, eu diria, à grandíssima maioria da comunidade internacional a condenar essas coisas. Esperamos que o Brasil se sumasse a toda a comunidade internacional e condenasse as hostilidades a agressar contra a Ucrânia. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que é preciso aguardar para saber o resultado das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, mas alertou que é preciso agir para evitar que a Rússia dê sequência a um plano de expansão. O Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Se o mundo ocidental, por isso simplesmente, deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os estados bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto. Durante a live semanal, ele reafirmou que o Brasil defende a paz, mas disse que quer ouvir o ministro das Relações Exteriores antes de manifestar o posicionamento oficial do governo brasileiro. O presidente deixou claro que só ele pode falar em nome do país sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Tudo faremos, tudo que tiver nosso alcance, nós faremos pela paz. Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final.